A Viola O Galo cantou lá fora, aqui dentro canto eu Madrugada foi embora, o dia já amanheceu Dizem que o mundo gira em formato de uma bola Enquanto o mundo gira, gira eu e a Viola A Viola tá atinindo, veja o som que ela tem Madrugada já vai indo, a barra do dia e vem Gira, gira mundo velho, gira, gira mundo novo Gira eu e a Viola, gira o mundo, gira o corpo A Viola está girando, girando no meu peito O som que estou mandando, que é bom já nasce feito A Viola está atinindo, veja o som que ela tem Madrugada já vai indo, a barra do dia e vem A Viola está atinindo, veja o som que ela tem Madrugada já vai indo, a barra do dia e vem A Viola está atinindo, veja o som que ela tem Madrugada já vai indo, a barra do dia e vem A Viola está atinindo, veja o som que ela tem Madrugada já vai indo, a barra do dia e vem A Viola está atinindo, veja o som que ela tem